Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Danfobit, se não me mais nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vamos... Final de semana, já temos aqui, né, sexta-feira, já temos o Baron. O interessante, gente, vou apertar a Kiesk aqui, ó, comunicação, tá? Então temos também, gente, além do Baron, tá? A Lotus tem o dobro de recurso, tá vendo aqui, ó, dobro de recurso. Vamos mostrar pra vocês aqui. Então a gente tem aí um dia, então tem até sábado, às 10 da manhã, pra gente tá farmando. Lembrando, gente, que se você tiver o bônus, tá, que você comprar ali, ó, no mercado, ele comba aqui com o bônus desse evento, tá beleza? Então dá um exemplo, eu vou formar a essência de aço, certo? Então, em vez de vir duas essências de aço, com esse bônus que eu ganhei aqui, que foi um bônus de login, né, vai vir quatro, certo? Com a Lotus, né, com esse evento da Lotus, que vai vir oito, então sempre que eu formar a essência de aço, vai vir oito itens, tá? Em vez de vir apenas dois, tá? Isso porque eu já tenho esse bônus aqui dobrado, então se você quiser, que seria interessante, né, você vem aqui no mercado também, quem puder, né, que tiver uma platininha. Você vem aqui no mercado, ó, e tu compra aqui, ó, no bônus, tá? Isso é quem quiser fazer, tá, gente, quem não tiver importância não, ó, bônus aqui, tá? Mas como é um dia, tá, então esse bônus aqui, ó, tá, ele comba com o bônus que a Lotus deu presente pra gente. Show de bola? Show de bola, então aproveita aí, a gente tem aqui, ó, é exatamente um dia, né, ou eles podiam se der um pouquinho mais, né, um dia, né, rapaz? Ó, então vou apertando aqui, ESC, 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 e temos aqui 23 horas e 58 minutos, beleza? Vamos dar uma olhadinha agora o que o nosso Mr. Barro trouxe pra gente, vamos dar uma olhadinha. Ele tá na terra, né, gente, lembrando que agora o Barro, tá, ele tá, o mesmo que vem pro PC, tá vindo também pra você aí que é de console, então fica mais fácil, né? Aí as pessoas perguntam, Dan, o que que veio no Barro do PC? Eu tô de console e tal, agora tá igual, né, meus amigos, hein? E quando vai vir esse Tauri Crossplay aí que tá esperando, todo mundo tá esperando jogar isso aí, vamos lá, vou apertar ESC aqui, vamos ver que o nosso Mr. Barro tem de interessante pra nós. Então aproveita aí, vou tá farmando aí, tá? Ah, lembrando, gente, estamos com uma live tripla, tá, Twitch, Trovo e The Live, tá? Então agora você pode me seguir nas lives, como você quiser, na Twitch, na Trovo, na Live, aí fica a seu critério, beleza? Vamos dar uma olhadinha no nosso Barro, vamos ver que o nosso Barro trouxe especial pra nós. Gente, vou deixar no finalzinho também aqui, eu fiz um vídeo, uau, eu fiz um vídeo. Algo novo, algo novo, algo novo, calma aí, eu fiz um vídeo sobre Lichel Prime, tá? Então se você quiser conhecer um pouquinho aí como farmar, Lichel Prime, vender Lichel Prime, vou deixar no finalzinho um vídeo sobre isso aqui, tá? Vamos ver que veio interessante aqui no nosso Barro, algo diferente. Ah, esse andana do Barro. Confesso que essas andanas que eles vendem aqui, esses itens, eu não acho muito bonita, mas tem quem gosta, tá? Tá, temos aqui, ó, eu acho muito Ducati por esses itens aqui, tá? Mas, quem achar interessante, quiser ter aí, tá? Temos aí peitoral, ombreira, as pernas, tal. Agora que interessante, hein? Peculiar. Gente, tem um mod desse, são dois mods peculiares. Eliminar o inimigo, considerar 60% de uma chance de entreter uma certa entidade do Void? Entreter uma certa entidade do Void? Não saber o que ser. O peculiar, tem dois mods, tem um Gloom e tem um outro. Tem um que bicho incha, tem um que ele vira flor. Quando você faz o Santuário Elite, na última rodada, na rodada 8, tem a chance de ver esses mods, tá? Não esse, esse aqui é novo, esse que eu não conhecia, tá? Mas tem mais dois mods nesse nome peculiar. Santuário Elite também cai, tá? Mas não esse aqui, cai um de florzinha, você bate e cria uma flor e outro que vai inflar eles. Vou cumprir esse mod aqui, não conhecia. Que temos interessante aqui também. Temos aqui, olha. Que legalzinho. Eu gosto dessas estatuas que eu vou colocar do Tenchim, meu. Nosso finado Tenchim. Fica absurdo. Tá aqui, interessante. Ah, e tem três, né? Interessante, rapaz. Esse tá baratinho, mas esse aqui tá mais caro, hein? Esse aqui tá mais caro. Não, eu tô vendo o preço aqui. Achei legal esse aqui. Agora esse aqui não, esse do Coração Kidord eu achei muito carinha. Eu vou comprar essas duas estatuazinhas e esse mod aqui. Que temos aqui... Ah, é? Da era? Ah. Rapaz, eu vou pegar essa porcariazinha, viu? Gostei. Temos aqui um Prime. Capitário do carregador de rifle. Legal. Esse aqui só vem aqui, hein, gente? Olha, eu só tenho um. Voltar, que strike. Vale a pena pegar, hein? Na minha conta vai ser a zero, rapaz. Eu tenho que fazer ali... Bastante coisinha, hein? Bom, então é o seguinte, gente. Pega esse mod, que eu só tenho um. Provavelmente só vem aqui no baro, tá? Então ele dá dano elétrico e mais chance de status. Bom pra marcar o corpo. Você tem aqui um... Mod Prime. Magazine Warp. 55% de capacidade do carregador. Tá, eu tô pensando que se vale a pena usar em alguma build. É, eu fico meio pensando. Sei lá. Aqui, escopeta contra Grinir. Mod... Esse mod Prime é bom. É bom. Sabe esse mod vai ficar legal, gente? No seu... Sabe onde foi? Pôs isso aqui interessante? Na sua fantasma. Arma fantasma. Com PH. Põe fantasma. Eu fiz um vídeo. Ótima arma, tá? Temos também esse... Riven... Desculpa, Riven. Eu tô sonhando com o Riven, rapaz. Eu tô sonhando com o Riven. Prime, né? Pra... Escopeta também, pré-infestado. Bom. Então esses dois modzinhos, ótimo. Dois, ótimo. Esse aqui ainda... Esse aqui, sabe que eu não... Não vejo muita graça nesse. Mas esses dois, beleza. Seandana. Tá, seandana, aninhazinha aí. Ô, esse barulho veio com mais coisa. Esse barulho veio, hein? Rapaz. Rapaz, esse barulho aqui tá grande, hein? Eita, peraí. Vamos, vamos... Esse barulho aqui tá grande, gente. Eita, esse vídeo vai ficar longo. Rapaz, esse barulho vai deixar muita gente pobre, viu? Rapaz, rapaz. Tem muita coisa. Eu vi a listinha aqui, ó. Eu falei, caraca, tem coisa aqui. Tem coisa nesse barulho. Tem coisa nesse barulho, rapaz. Vamos lá. Por etapas, por etapas. Rapaz. Se prepara pra formar e abrir relíquia e ficar pobre. Eita, vamos lá. Ai, rapaz. Bom, aqui temos a tetra prisma, que é arma, tá? Bom pra maestria. Esse aqui, essa postura não vale a pena porque tem 17. Então ela cai em qualquer lugar. Aqui pra invocar o trio lá, parada dura. Putz, bacaninha essa skinzinha, meu. Acho bonita essa prateadinha, sabe? Esses metálicos. Já peguei ela. A máscara. Vamos passar rápido, gente. A máscara. Passo. A flecha é skin também, né? Não, 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 não. Porcaria, porcaria. Aqui camuflagem também passa do nosso táxi. Ninguém. Meu, quem joga um táxi? Ninguém. Essa aqui eu acho bonitinha, mas confesso que já enjuei dela. Aqui tem esse peitoral que eu acho legal. Esse brilhante aqui, mas... Barô, desculpa, mas as suas bugingangas eu vou ter que deixar pra depois, tá? Tem muita coisa aqui pra baixo, aqui. Vamos passar rapidinho aqui pra vocês. Rapaz, aproveitem, gente. Esse bar aqui veio mega, hein? Ó, rapaz. O glifozinho aí passa também. Aqui a Ignis é skin, tá? Vamos passar skin. Rapaz, o barulho... Essa skin... Eu acho essas skins que vem no barulho tão ruim, rapaz. Tão feia. Mas tem gosto pra tudo, né, rapaz? É, rapaz. Vamos lá. O que é isso aqui? Flupe. Isso aqui não vale a pena pegar esses negocinhos, não. Só tem que gostar muito, rapaz. Porque isso aqui... Tem alguns parecidos com isso aqui lá no Insetos. O Vastlock... Bom, né? Pra quem não tem. Mas seria nove. Temos aqui, diferente... Uma réplica secreta. Vamos passar aqui. Prime... O Pressure Point... Pegue... Rapaz... Quantos mod prime vem aqui, meu? Calma aí. Não pegue isso aqui, porque isso aqui vai vir fácil. Tá vendo? Eu tenho 30. Ombreiras... Vamos passar rápido, gente. Essas ombreirinhas aqui. Tem muitas busiganguinhas aqui e tal. Dera... Detron Mara. Mara Detron, né? Que seria o nome dela. Maestria. Certo? Pega aí uma dessa aí. Glifoz... Rapaz... Esse é bom também, hein? Eita, rapaz. O pessoal que vai jogar, hein? Final de semana aí. Se prepara vocês aí que estão sem fazer nada. Tu vai ter que falar uma coisa pra caramba, tá? Aqui... Isso, acho tão feio, rapaz. Essa capa de cortina aqui é tão feia. Calda do nosso sentinela. Passo também. Rapaz, até que esse chifrinho não tem que ser tão feio, né? Mas eu vou deixar, porque tem muita coisa pra pegar aqui de volta. Vamos lá. Um brasão. Deixa pra lá. Brasão. Não dá tempo pra pegar o brasão. Rapaz, Gorgon. Qual ser o maninho que joga um Gorgon? Me fala. Sim, foi uma skin na arma. Sugatra. É legalzinho pra decoraçãozinha aqui, ó. Foi bonitinho, né? É um bibelôzinho. Um cocôzinho ali. Um glifo. Show de bola. Não acho feio isso aí, não. Esse aqui eu achei bacana, esse facão aqui, ó. É uma skin. Uma skin. Puta merda, meu. Tem um lá que eu tô colecionando isso aqui. Mas nessa aqui eu vou dar uma passadinha aqui. Outra skin imortal do nosso baro. Quero fazer skin. Esse baro tem um gosto. Esse capuz é feio? Eita, coisa feia da desgraça. Tem gente que gosta, né? Fazer o quê? Ah, vai, que coisa medonha. Pelagem. Opa. Pelagenzinha do Cubrou. Na minha continha, mas se é zero, vou ter que fazer coisa lá, hein? Aqui o Shade, tá? Não precisa de maestria, isso é bom. Isso aqui, nossa, eu demorei pra pegar isso aqui na minha conta, nessa principal, viu? Fiquei com uns seis meses. Um Riven. Rapaz, eu tô com Riven na cabeça. Um Prime... Um Prime... Do... De pistola. Mais fogo, vale a pena, hein? Hum, legal. Esse aqui, também, você tem que pegar aqui, gente, tá? Pra esculpeir, você tem que pegar aqui no baro, porque não vem, ó. Só tem um, certo? Prime Continuous. Ô, louco, velho. Eu não tenho na conta principal. No principal da maestria zero, não tenho. Ai, eu tô ferrado. Vou ter que jogar muito. Vou ter que rapelar minha continha lá, meu amigo. Aqui é skin da flecha. Rapaz, vem quanto pra caramba, hein? Pro vandalizada, né? Que aí já é pra maestria. A arma é mais... Pega, pega, pega. Pega, precisa. Outra? Rapaz, esse bar aqui... É pra mim, ou eles querem que você fique jogando sem parar, igual um louco, durante... Ah, esses dias. Tempo Royale. Valeu umas pratinhas nesse modzinho, viu? Esse é bom. É bom. Se você não tiver, pega um, pelo menos, tá? Aqui, lixo. Não pega isso aqui, não. Espectro, né? As ombeiras. Vou passar as ombeiras. Rapaz, tem muita coisa aqui. Ombreira. É kit, né? Deixa pra lá isso aqui. Esse negócio parece um... Parece um cocô na parede, né? Tá, brinquinho, passo, passo o brinquinho. Deixa pra lá o brinquinho. Aqui é skin, passa também. Rapaz, isso aqui eu comprei na minha outra conta lá da Macia 10, tá? É pra decoraçãozinho aqui, o glifozinho, tal. Rapaz, isso aqui eu achei legal, rapaz, ó. Pra quem não tem, coisa caro, é muita platininha, tá? Se você não tiver nada, não só nave, compra isso aqui, tá? Vale a pena. Isso aqui, rapaz. Eita, que buginha da velha, hein? Compra isso aqui, não. É uma seandana com a carenca aí. Eita, meu Deus, você, vamos lá. Ai, vamos lá. Acho lindo, achei bonito isso aqui. Achei bonito isso aqui. Tá, aí vamos lá. Para os nossos primes pistola. Beleza, rapaz, rapaz, eu cuida pra caramba, peraí. Tem que pegar, que isso aqui é o prime, né? Da pistola, isso aqui dá mais... Passar do carregador, até daria pra dar uma passada. Esqueci um pouquinho isso aqui. Isso aqui é só anticrítica, pra pistola vale a pena pegar, com certeza. Esse mod não passa... Essa sugata eu acho bonitinha, cara. Eu peguei uma faz muito tempo, ó. Rapaz, vai ser o osso pra gente, hein? Aqui é uma escana prisma, rapaz. Maestria, vale a pena pegar. Rifle, dano em corpos. Pega também. Precisa pegar, rapaz, tu vai ficar pobre. Eu tô te falando que a gente vai ter que limpar todos os inventários aí. Tá, coisa horrível isso aqui, peitoral. Também, eu lia espaço aqui também. É um kit, né? Ó, kit, tá vendo? Tem um peitoral, um brilho, tá lá. Sugatra. Também, rapaz, cadê? É tão pequenininho, dá nem pra ver. É, tá. Mas vai pra gosto. Aqui já tem uma estria, hein? Maestria 10. Obex Prisma. Tá? Estátua do Nogle. Nogle, né? Bonitinho. Peguei um também. Uh, rapaz. Aqui temos uma skin da Optical. Aqui temos um Oculur. 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 Ué? Ninguém gosta. Rapaz, tem mais ainda aqui. Tá acabando. Tá acabando. Calma, gente. Tá acabando. Onde vai ficar longo? Pera aí. Oh, meu Deus do céu. Se andana. Tá. Rapaz. Eita. Vamos lá. Skin. Isso aqui é horrível. Não pega isso aqui, não. Não gasta no seu zucati com isso aqui, não, gente. Ah, temos aqui a Mantis. Tá. Skin. Eu prefiro a outra aqui, mais bonitinha. A Paracetis também skin. Passa pra lá. Isso aqui é decoração pedestal, né? Caro, um milhão. É crédito, né? Não é... É. Aí temos esses aqui também, pra decoraçãozinha. Rapaz, coisa pra caramba, hein? As skins, que eu acho horrível do bairro. Eu já falei umas 20 vezes. Uma coisinha muito berdoinha da bichinha. Uh, mais uma arma pra maestria, rapaz. Eu falo uma coisa pra vocês que estão aí começando, vocês são perrado. Vão trazer uma coisa pra caramba aqui. Outra ciandana. Da barbolete. Sei lá que tem um boquês aqui. Um bastão, também um skin. Bonitinho, eu achei bonitinho esse bastão. Pega. Aqui decoração, né? Tá pôndo pôndo na nave. Ah, tem quem gosta tal. E aqui pra pegar barro. Falou, gente? Dois dias pra você farmar aí. Vamos lá contar. Vamos ver quantos mod Prime veio. Veio um monte. Veio um, dois. Um, dois, três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez mod Prime. Um mod especial. E o dobro de recursos. Gente, eu só tenho uma coisa pra vocês. Meus pesos, né? Vocês vão ter que armar muito. Um mod ultra raro, né? Nunca vi esse mod. Um mod de novo ultra raro. E vamos lá. Um, dois, três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Sete. Oito. Nove. Dez mod Prime. Vamos ver quantas armas veio. Armas de maestria. Vamos lá. Uma arma. Uma arma. O que mais temos? Skin, 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 skin. Duas. Duas armas. Três armas. Quatro com a Mara. Quatro. Skin ali. Skin aqui. Quatro. Cinco. Seis. Seis armas. Eu vi a skin. Sete. Sete armas. Eita. Meu amigo. Só se falou pra vocês. Sete. Oito armas, gente. Dez. Meu Deus do céu. Dez Primes. E oito armas. E um mod raro. Falou, gente. Deixa o like nozinho no vídeo. Aproveita e pega esse mod aqui. Que é ultra raro. E é isso aí. Bom farm pra todo mundo aí. Vai ter, gente. Vem no Relíquia igual louco. Valeu, gente. E no finalzinho do vídeo. Vou deixar como vocês fazerem nossos. Rapaz, esse vídeo nunca foi tão bem feito. Como fazer Ducatis aí. Vai falar o vídeo aqui no finalzinho. Aproveita lá. Deixa o like no vídeo. Tchau. Rapaz, bom farm. Ih, deixa aí no vídeo. Tchau. Meu Deus do céu. Vocês estão perdidos, viu? Tchau.